Aquele frio em São Paulo, dia nublado, ótimo pra quê? Pra tocar flauta! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pro segundo dia e pro segundo vídeo sobre a flauta transversal. Vamos lá! Bom, se você não assistiu o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o básico da flauta, sobre a questão de embocadura. É importante, nesse começo, pegar e treinar a embocadura só com o bocal mesmo. Eu sei que dá muita vontade de pegar a flauta, montar tudo e já sair tentando tocar, mas insista um pouco antes de pegar a flauta em si, de ficar pelo menos uns 10 minutos treinando a embocadura, porque isso é fundamental e faz muita diferença. Bom, então depois que você tiver montado toda a sua flauta, que você lá viu se tá alinhado e tudo mais, toda aquela coisa, vamos então tocar nossa primeira nota musical, nossa primeira nota na flauta universal. Mas antes é importante, é necessário que você saiba a sequência das notas. Então a sequência é a seguinte, vem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Sete notas e depois o Dó de novo, certo? A gente vai ver aqui nesse vídeo só as notas naturais, por enquanto, da primeira oitava da flauta transversal. Bom, então como segurar a flauta, né? Porque tem esse monte de chave, às vezes fica aquela coisa meio perdida de não saber onde colocar a chave. Na verdade, a gente saber colocar o dedo. Então vai pegar sua mão direita, e o dedinho vai sempre ficar apoiado nessas três chaves daqui. Existem algumas flautas que possuem a nota Si, que no caso vai ter mais uma sapatilha aqui embaixo. Mas geralmente as pra iniciante não tem essa nota Si, e as chaves elas são fechadas, não são vazadas, não tem essa parte aqui do meio. Mas pra iniciante sempre tem, geralmente. Então o que a gente faz? O dedinho sempre fica aqui nessa região, Esse dedo fica nessa primeira chave, e aí faz o encaixe aqui dessas três. O dedão aqui atrás, mesmo apoiando nessa parte que não tem nada. Aí pula essas duas chavinhas, o dedinho sempre vai ficar aqui de apoio pra essa chave. A princípio a gente não vai usar, mas o dedinho fica de apoio aqui. Esse dedo fica sempre aqui em cima, em conjunto. Esse. E o indicador da mão esquerda sempre aqui, ó. Nessa chave menor daqui de cima, tá? Então é essa daqui. E o dedão aqui atrás, sempre nessa chave maior. Essa chave menor a gente vai ver depois. Tá? Então é isso. As três aqui de cima, dedinho apoiado aqui, indicador da mão direita no primeiro, segundo, terceiro, e aqui a gente trabalha o dedinho nessas chaves. Então vamos lá. A nota Dó, como eu já disse a sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo, que é a primeira nota harmônica. A gente tampa todas as chaves. Então tampa aqui atrás. O dedão da mão esquerda fica aqui nessa chave maior. Indicador apoiado nessa chavinha aqui menor. Essa parte aqui do seu dedo sempre vai fazer apoio aqui nessa parte também que não tem nada. Pode ver que minha flauta já tá até marcada aqui. Então vai fazer esse movimento de abraço mesmo. Dedão aqui atrás. Indicador aqui. Porque nessa segunda chave nunca se tampa justamente porque quando a gente aperta essa segunda, que é o Lá, essa aqui também já se fecha no automático. Então o dedão atrás, indicador aqui. E aí você vai tampando conforme segue a sequência de chaves. O dedinho apoiado aqui. Indicador da mão esquerda aqui. E a chave Dó apertando essas duas chavezinhas aqui. Essas duas. Juntas, ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Pra gente tocar uma nota mais grave na flauta transversal, é importante a gente ter em mente que vai exigir da gente não muita contração aqui do maxilar. Porque é uma nota mais grave. O Dó, o Ré e o Mi não exigem tanto. Porque se a gente forçar um pouco mais, vai sair uma nota oitavada. Que é justamente um harmônico, por exemplo. Percebe a diferença? Quando eu forço um pouquinho mais o lábio, sai uma nota mais aguda. Então, tampou todas as chaves. E aqui vem uma dica. Na hora que a gente for tocar a nota Dó, detalhe, a dica do Altamiro Carrilho. Então, anota aí que vai dar certo. Essa chavinha aqui, que é a chave do Fá, a gente sempre levanta. E na hora de atacar a nota Dó, a gente abaixa o dedo. É uma chave auxiliar. Então, a gente levanta. Na hora que for atacar, abaixa. Por exemplo. Tô fazendo assim, um pouco exagerado, pra vocês perceberem. Então, depois que fez o Dó, assim, é normal... É... É normal que no começo não saia, assim, uma nota mais cheia. Mas insista. Fica treinando mesmo. Respira. Ataca de novo. E se der tontura, isso é normal, tá? Então, se der tontura, você para um pouco e tenta de novo, tá bom? Então, é sempre ter esse movimento. Lembrando que a falta não deve ficar nem muito baixa, nem muito levantada. Tirando essas duas, de uma vez só, a gente tem a nota Ré, que são só essas três. E aqui em cima continua tudo fechado. Então, essas três chaves. Lembrando que esse gatilho do Fá, também é válido pra nota Ré. Certo? Agora, a nota Mi. O dedinho vai ficar apoiado nessa chave aqui. E a gente faz a nota Mi. Então, levantou esse, o dedinho vem pra cá, o dedo do Ré levanta, e vamos tocar a nota Mi. Usa o mesmo recurso do Fá. Certo? Depois do Mi, vem o quê? Vem o Fá. Então, a gente continua com o dedinho apoiado aqui, e faz a nota Fá. Certo? Se a gente tirar mais um dedo, sempre com o dedinho apoiado, temos a nota Sol. Levantando mais um dedo, no caso mais dois, porque tem o dedinho, nota Lá. Mais um dedo. Levantando o dedo do meio, deixando só o indicador, seu dedo vai ficar nessa posição mesmo. Nota Si. E o Dó agudo, a gente tira o dedão aqui de trás. Beleza? E é o seguinte, se no começo o seu braço ficar doendo e tal, uma dica que eu peguei logo no começo, quando eu tava aprendendo, é de você apoiar o seu braço na mesa e tentar tocar. Tá bom? Então, isso que a gente aprendeu foi a escala de Dó maior. Então, nós fomos de Dó ao Dó agudo. Certo? O que a gente pode fazer agora? É tocar a escala inteira, de Dó a Dó. Vamos tocar tudo em um tempo, bem lento. Certo? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa pra mim aí nos comentários. me manda mensagem no Instagram, que eu sempre respondo mais por lá. Não pode me mandar um e-mail também, meu e-mail também tá aqui embaixo. Fico muito feliz por vocês estarem gostando dessa ideia, que, sei lá, que eu posso estar ajudando vocês. É isso. Continuem estudando, não desistam da flauta, que vai dar tudo certo, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!